Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Democratas, eu gostaria de dizer da importância desta ação e dos diferentes eventos que a Câmara dos Deputados sediou, coordenou em parceria com várias embaixadas, com a ONU Mulheres, numa ação integrada em todos os estados no combate à violência contra a mulher. O Congresso Nacional e, de maneira particular, a Câmara dos Deputados tem enfrentado de maneira séria para aprimoramento dos projetos de lei que possam dar condição para que a legislação brasileira, que é muito avançada, possa ser cumprida e garantir o direito e garantir na ponta, no âmbito dos estados e municípios, que sejam cumpridos as proteções e garantias para as mulheres. Nesse dia de hoje, em que no Brasil nós fazemos os 21 dias de ativismo em combate à violência contra a mulher, no movimento mundial dos 16 dias de ativismo, nós marcamos com a votação de vários projetos importantes, projetos que mostram essa preocupação da casa, do país, com o combate à violência e com a garantia de segurança. E com os projetos que já foram votados, projetos de resolução, de sua iniciativa como primeira secretária, de que nos espaços que ainda não têm denominação, que mulheres importantes na sua história, na sua contribuição com o país, mulheres negras, cientistas, mulheres que inovam e que nos honram na sua representatividade, possam denominar espaços públicos nesta casa. Então, eu parabenizo a todos que tornaram possível esse momento para a Câmara dos Deputados. Obrigada, nossa líder, professora Dorinha, que nunca nos orgulha de estar no comando dessa bancada tão aguerrida.